As folhas bebê de alface verde e vermelha, agrião, rúcula, acelga e canónicos podem e devem passar a fazer parte da emenda diária para prevenir o aparecimento de doenças como a obesidade, a hipertensão e a diabetes, bem como de processos inflamatórios e cancerígenos. A recomendação é de um grupo de investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. As folhas das plantas bebê são folhas muito pequeninas, com aproximadamente 5 centímetros no máximo e são cortadas quando a planta ainda está nas primeiras fases de desenvolvimento. Tem essencialmente aquilo que nós chamamos de compostos secundários. E os compostos secundários são aqueles compostos que nas plantas resultam do seu metabolismo secundário e que para o ser humano é importante porque estão associados a determinadas propriedades que eventualmente possam ter, nomeadamente propriedades antibacterianas, antioxidantes e eventualmente anticancerígenas. No caso específico da rúcula, a equipa descobriu que o consumo pode prevenir também a ocorrência de doenças gastrointestinais causadas por bactérias. A rúcula tem na sua composição elevados teores de glucose inolados. Estes glucose inolados por si só não têm qualquer efeito biológico, mas uma vez neutralizados, produzem outros compostos, nomeadamente os isotiocinados. Os isotiocinados sim é que são importantes e estão muito associados a processos antimicrobianos e a processos anticancerismos. E para manterem todos os benefícios, nem sequer há fórmulas secretas para confeccionar estas saladas. As pessoas podem consumir este tipo de saladas normalmente, como fazem em cada uma das suas casas, portanto, de forma muito simples, sal, vinagre e azeite. Podem também ter uma outra versão, que é o chamado de sumo detox, portanto, que está muito em voga. O sumo detox é uma forma fácil de consumir este material vegetal, sem qualquer sacrifício, sem qualquer complicação, de ensinar um bocadinho de água, fazer um sumo e beber. E também em formas de sopas, que é uma forma tradicional também de utilizar este tipo de material na nossa alimentação. A sopa tem a vantagem particular de, na água da sopa, conservar muitos nutrientes, que de outra forma se perderiam, nomeadamente pela ação da temperatura de cozedura. A equipa multidisciplinar, que inclui elementos do Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas, do Centro de Ciência Animal e Veterinária e do Departamento de Agronomia da UTAD, recebeu, entretanto, dois contactos da empresa líder holandesa de vegetais e frutas embaladas e de uma empresa nacional de saladas para estabelecerem parcerias no âmbito de novos estudos nesta área, que poderão arrancar em breve.